Toda vez que eu passo por você, voando baixo na minha moto prateada, fusão de couro, calça rasgada, cabelo grande, barba a fazer. Você me olha com um olhar desconfiado, mas tua alma pede pra levar você. Me leva, me leva, me leva, me leva com você. Me leva, me leva, me leva, me leva com você. Toda vez que eu passo por você, voando baixo na minha moto prateada, fusão de couro, calça rasgada, cabelo grande, barba a fazer. Você me olha com um olhar desconfiado, mas tua alma pede pra levar você. Me leva, me leva, me leva, me leva com você. Me leva, me leva, me leva, me leva com você. Me leva com você.